Você que tá aí do outro lado com certeza já ouviu aquela velha frase Às vezes é preciso perder para dar valor Normalmente aplicado aí em casos de relacionamentos amorosos Mas nesse caso aqui se aplica direitinho ao nosso glorioso Paulo Costa O Paulo Borrachinha Eu sei que tá tendo a confusão aí durante o dia Por ele ter sido encaminhado à delegacia Não ficou preso, já foi liberado Por conta daquele problema lá de supostamente ter dado uma cotovelada em uma enfermeira Essa coisa toda por causa do cartão de vacinação Mas não é sobre esse assunto que eu vou falar aqui no vídeo de agora do Cotovelada Giratória Bom, meu nome é Gustavo Silva e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez O Paulo Borrachinha é a terceira vez que eu posto vídeo sobre ele aqui no canal só hoje Dá uma olhadinha aí para ver os outros Mas o assunto aqui é o seguinte, é sobre o que o Borrachinha vem fazendo com a maior organização de MMA do planeta Ele não dá nenhum valor ao UFC, nenhum, nada, zero Ele xinga a organização, ele xinga o Dan White, ele deixa a luta cair em cima da hora Ele fica cobrando um dinheiro que ele não merece receber, que ele não fez por onde Ele se acha uma grande estrela, um grande astro do esporte e ele não é É um cara que ainda não tem um legado Se o Borrachinha se aposentasse hoje, o que é que ele deixaria para o MMA? Vitória sobre um ex-campeão, peso meio médio ou não Johnny Hendricks e um cara em péssima fase, praticamente aposentado Tipo um BJ Penn Uma vitória sobre um porteiro top 10, o Ryan Hall Uma vitória super pra lá de contestada Sobre o Iael Romero com mais de 40 anos de idade E já declinando, apesar de ainda ser um lutador perigoso Ter sido humilhado pelo Adesanya, ter sido feito de criança pelo Adesanya E depois falar que foi porque bebeu muito vinho Perder pro Mavi Vettori, que é um bom lutador, mas é limitado Pera lá, né? Não ia deixar nada pro MMA E ele se acha a última bolacha do pacote Ele se acha uma grande estrela Ele acha que tem que receber como um grande astro Eu tenho que receber muitas vezes mais do que eu recebo Não, não tem Você não trabalhou pra isso Você não teve méritos pra isso Como eu já disse em outro vídeo Ou mesmo que eu chegar aqui Com os meus pouco mais de 2 mil inscritos E falar que eu tenho que receber igual o Felipe Neto Igual o Whindersson Nunes Não dá, né? Não teria lógica nenhuma eu chegar aqui e falar Cobrando o YouTube Porra, o YouTube você paga Não sei quantos milhões por mês aí ao Felipe Neto E pra mim eu ganho uns 500 reais por mês 600 reais por mês É isso mesmo, galera Quando muito, tá? Quando muito Tô revelando aqui quanto eu ganho no canal 500, 600 reais no mês Quando eu ganho muita coisa Aí eu vou falar Não, pô O Felipe Neto Ele recebe Sei lá, 500 mil 1 milhão de reais por mês Eu recebo só 500 reais Isso tá errado Não, não tá errado Ele teve méritos Eu não gosto dele Não gosto do conteúdo dele Mas, sei lá 50 milhões de pessoas Não sei quantos inscritos ele tem no momento Gostam E fazem com que ele ganhe esse dinheiro Patrocinadores A porra toda Que ele alcançou por mérito É um conteúdo que eu não gosto Mas ele teve mérito De chegar até lá Não foi um cara que pisou na cabeça de alguém Eu odeio o Felipe Neto Mas você reconhece Ele é um cara que subiu sozinho Ele não precisou subir nas costas de ninguém Não precisou passar por cima de ninguém Pra chegar no patamar que ele tá E o Whindersson Nunes a mesma coisa E outros grandes canais aí Os caras merecem receber aquilo E eu, por enquanto, mereço receber isso daqui Eu tô recebendo exatamente aquilo que eu mereço Se eu não tô com um canal gigantesco É porque o meu conteúdo não é bom o suficiente Pra ser gigantesco E por isso eu trabalho firme Pra torná-lo bom o suficiente Pra ser gigantesco E também o tema que eu comento aqui MMA Não é algo que dá uma super audiência É um esporte que ainda está engatinhando E eu sei de tudo isso Então não dá pra chegar aqui Querendo ganhar igual os caras Não dá Do mesmo jeito que o Borrachinha Não pode reclamar Ah, o youtuber Jake Paul Logan Paul Não sei mais quem Tyson Fury Lá no boxe Que é um dos maiores boxeadores da história Ganhou não sei quantos milhões E eu não ganho Porra, bicho Tu quer se comparar com esses caras Tu é mil vezes mais lutador que o Logan Paul Do que o Jake Paul Mas não importa se tu é mais lutador que os caras O que importa é Quantas pessoas você traz pra te assistir É dali que vem o dinheiro Não é da tua qualidade lutando Então tu tem que pegar a tua qualidade lutando E unir com a tua qualidade falando E é um cara que até Provoca bem Tem um trash talk legal Eu curto Apesar de falar muita besteira Igual esse negócio do vinho Mas o Borrachinha sabe fazer o trash talk Ele tem potencial Só que pra isso ele precisa lutar Em primeiro lugar Coisa que ele não faz E vencer Coisa que ele não tá fazendo Como é que o Conor McGregor Se tornou a maior estrela Da história desse esporte Foi só conversando Não Tá Ele fala muito Fala Ele sabe falar Sabe Ele tem carisma Tem Mas pra chegar a esse patamar Ele teve que vencer Tá Ele teve que se tornar campeão Ele teve que ter o resultado Aliado a si Para que suas palavras Soassem Bem alto E alcançasse lugares Super longe E fizesse dele A maior estrela desse esporte Ele não é o melhor lutador De todos os tempos Mas ele é o cara que melhor Une o resultado Dentro do octógono Com o que ele fala No microfone Ele merece Todo o dinheiro Que ele ganhou até hoje Porque ele Ele traz audiência Tá Ele não fez isso Perdendo lutas Ele não fez isso Lutando uma vez A cada dois anos Não Ele fez isso lutando Vencendo 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 E sendo campeão De duas categorias Ao mesmo tempo Coisa que até então Ninguém havia feito Tá Então ele fez uma coisa inédita Ele tem feitos gigantescos Ele bateu o aldo No auge do brasileiro Muito retardado Quer desmerecer o conor Falando que o aldo Não tava no auge O aldo vinha ganhando De todo mundo Mas aí perdeu Pro conor Não tava mais no auge Porra Para né Ele bateu um aldo Imbatível Em 13 segundos E aí ele sobe De categoria Perde Pornete Dias Quando tudo parecia Estar perdido Perdeu Um lutador Limitadíssimo Um lutador Vagabundo Entre aspas Um cara que não tá Nem aí pra nada E aí O que que ele fez Ele foi lá Apostou O dobro ou nada Foi lutar com o Nate Dias De novo Se ele perde de novo Acabou com o nome A Gregorio Ele já tinha se tornado Um grande selo Ele ia continuar ganhando Dinheirinho Mas não ia chegar nem perto De tudo que ele chegou E ele quis apostar alto Ele foi lá Apostou Venceu o Nate Dias Passou pelo Perrengue do caramba Mas venceu Em uma das melhores lutas Que eu já vi Uma guerra Laical Pau comeu O tempo todo Tá E aí ele foi lá E pegou o Eddie Alvarez Que na época atual Campeão Peso leve E ganhou o cinturão Dando show Humilhando O americano Então ele Porra Ele apostou Dobrado com o Nate Dias Ganhou Foi lá e ganhou Um cinturão Outro cinturão Vocês estão entendendo O que que é isso E aí ele foi pro boxe Lutar contra um dos maiores Boxeadores de todos os tempos Que é o Floyd Mayweather Sabedor de que ia perder Eu acho que ele não é Insano o suficiente Pra pensar que ia ganhar Ele deixava transparecer Que achava que ia ganhar Nas entrevistas e tal Porque ele sabe Se portar Diante dos microfones Mas ele sabia Que ia perder Porém ele sabia Que a fama dele Ia aumentar mais ainda Que ele ia pegar Os fãs do boxe E do Mayweather E trazer pra ele E depois disso Ele foi lá E lutou contra o Habib Nurmagomedov E o cara invicto Do jogo pior possível Pra ele Que é o jogo agarrado O jogo de wrestling De sambor De jiu-jitsu E porra É claro que ali Ele tinha lá no fundo Ele pensava Que poderia vencer sim Ele tinha a mão pesada Era um cara inteligente Mas ele sabia Que era o pior lutador Pra ele enfrentar E ele foi lá Ele perdeu pro Russo Beleza Mas aí ele voltou E fez a jogada certa Pegou um Donald Cerrone Já em decadência Com o jogo Que é claro Que tem um bom jogo de chão Mas queria querer Trocar com ele Foi lá e nocauteou Ou seja Ele sempre tem a inteligência De ir fazendo a coisa certa Até nas derrotas Para o Dusty Boyle Ele soube se vender Então porra Você tem que trabalhar Pra chegar nesse patamar Olha o Charles Dubron Que ele precisou De 11 anos Pra ganhar o cinturão No UFC E ele trabalhou calado Quietinho Na dele E ele recebia pouco Sim Porque era o que ele Merecia receber Quando ele passou A merecer Receber mais Ele começou a receber mais O Dan White Pode ser chamado De muita coisa Mas ele não é Um cara injusto Ele paga bem Quando tem que pagar bem E normalmente Os caras nem precisam Ficar enchendo o saco Ele vai lá e paga Ele tem prazer De pagar Pro seu funcionário Quando ele se torna Um estrela E traz muita audiência Pro ultimate E o Charles Dubron Ainda não é um grande Vendedor de PPV Mas ele já chamou A atenção de grandes Nomes Como por exemplo O próprio Conan McGregor O Camaro Usman Então ele consegue Reunir grandes nomes Ali querendo enfrentá-lo E isso é bom Isso aí tem potencial De venda Se o Charles Dubron Que soubesse Falar inglês Ele seria uma estrela Não diga um Conan McGregor Mas bem próximo a isso Pelo menos No nível ali Do Masval No nível Ali do Hansat Maev Nesse nível aí Estrela que eu tô falando De trazer audiência Sabe Então assim Porra Trabalha Faz o teu Quando tu tiver Com o resultado na mão Quando for Não precisa ser campeão Mas quando for um top 2 Top 1 Consistente Que tá ali dentro O tempo todo Só tá batendo na trave No campeão Aí tu começa a cobrar Mas porra Tu disputou um cinturão Que ao meu ver Não passou nem perto De merecer essa disputa Mas disputou Foi humilhado Foi humilhado Tu não deu luta Pro Adesanya Foi a luta mais fácil Da carreira do Adesanya Não tenho dúvida nenhuma Foi mais isso aqui Entendeu Mesmo com tanta pressão Que tava colocando O trash tal Que aquela coisa toda Aquela confusão Com o Adesanya Teve a luta mais fácil Da sua vida Nem o Adesão Silva Com quase 50 anos Totalmente decadente Foi fácil como Na verdade nem fácil foi Veja lá Como borrachinha Então cala a boca Começa a dar valor Pra empresa Tu só vai dar valor Pro UFC Quando tu for demitido E se vê dentro De um belator Dentro de um PFL Da vida Sem ter a visibilidade Que você tem Dentro da maior organização De MMA do mundo Ah, mas no PFL Se você der um GP Você ganha um milhão Mas você tem que ganhar o GP Você não vai ganhar um milhão Falando não Você tem que ganhar Você tem que ganhar Coisa que o borrachinha Não tá mostrando Que é capaz Pelo menos não no momento E no belator Paga bem Quando o cara É uma grande estrela E não paga igual ao UFC Não paga igual ao UFC Não vai ter a visibilidade Porra, o Romero lutou esses dias No belator E eu nem fiquei sabendo Eu fui ver depois Que ele tinha arrebentado Com a mandíbula do cara Então, bicho Dê valor enquanto você tem Não espera perder, não Esse é o conselho que eu dou Para de ficar xingando O lugar onde você trabalha Para de cuspir no prato Que você comeu O lugar onde você tem O lugar onde você tem